Fala galerinha aqui do canal do Rick Tattoo, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, quero começar esse vídeo rapidinho fazendo só um agradecimento Prometo que você impreve você rápido, tá bom? A galera de Teresina que eu estive mês passado ministrando um workshop de realismo colorido, tá? Eu fiz esse trampo aqui ó, 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 rendeu 12 horas de trabalho E eu quero agradecer não apenas a todos os participantes que me receberam muito bem Espero ter contribuído com pelo menos 1% da evolução de cada um de vocês, tá bom? E quero agradecer ao Márcio, André, Marina, todos os envolvidos com a organização desse evento Que foi demais, tá? Eles cuidaram dos mínimos detalhes, me receberam muito bem, me colocaram numa situação muito confortável E fico muito feliz em saber que tem pessoas comprometidas com eventos desse nível Tá? Trazendo conteúdo pra locais que ainda há uma deficiência de informação em alguns pontos, né? Pelo menos foi o que me relataram Então é isso aí, Márcio e André, contem comigo sempre, tá bom? Espero poder voltar em breve e ver vocês Depois da vinheta, olha aqui o que eu quero fazer para vocês Galera, é o seguinte, amanhã, dia 10 de fevereiro Olha, se esse vídeo você, depois do dia 10, não tem problema, tá? Vale pra você também Até o fim do mês, eu quero fazer o seguinte É o meu aniversário de tatuador Aniversário de profissão E eu quero presentear vocês com uma... Eu não vou presentear com uma tatu de tantos reais, etc e tal, papapá Eu andei pensando, isso é muito subjetivo, né? Então, o que custa uma tatu, né? Apesar de que a promoção da tatu de 2 mil reais que eu coloquei aqui Sobre o... Chegar a 100k o canal, tá de pé Tá rolando, deixa eu chegar ao 100k Agora, a de hoje é diferente, tá? Eu preciso que vocês vão até o meu Instagram, tá? Tem que começar a me seguir porque o sorteio eu vou fazer por lá Tem um programinha lá do Instagram que faz o sorteio Ele pega todos os assinantes e sorteia um Então você precisa ser um inscrito lá do Instagram E também eu quero ser justo com todos Não apenas com os inscritos do canal Mas também com os meus clientes, com as pessoas que me acompanham E que me dão todo o feedback e força lá pelo Instagram Então se você não é inscrito, tá aqui o link embaixo do meu Instagram Entra lá, passe a me seguir E em seguida por lá eu vou fazer até o final do mês esse sorteio A tatuagem, na verdade eu vou sortear uma sessão, tá? De 6 horas, tá? Então dentro dessa sessão de 6 horas Eu vou fazer a tatuagem que couber dentro do tempo Ah, mas eu só quero fazer um fechamento de braço Então as primeiras 6 horas eu te dou Aí o restante obviamente você vai ter que pagar por ela Porque são muitas sessões pra fechar um braço, né? Então entra lá, me siga e eu vou fazer o sorteio Ah, Rick, mas eu não sou próximo a você Eu não vou conseguir até você ir pra fazer a tatuagem Aí eu vou ter que sortear de novo infelizmente Então até chegar a uma pessoa que possa vir fazer Tá bom? Infelizmente tem que ser assim Mas eu vou pensar em alguma coisa Se você for sorteado e for de longe Foi aí um inscrito do Rick que tá aqui Sempre me dando força e apoio Pra que eu possa manter e me motivar a fazer vídeos pra esse canal Então não seria justo também Ah, pô, o cara foi sorteado Mas o cara lá da Bahia não tem condições de vir Eu vou pensar em alguma coisa pra te presentear Tá bom? Provavelmente no próximo vídeo eu já vou ter pensado em algo E eu acabo comentando no início do vídeo Então é isso, galera Hoje é sábado, então eu quero desejar pra vocês Um feliz, um ótimo, maravilhoso final de semana Tá bom? De muitas realizações E bora tocar o barco Que a coisa não é fácil, tá bom? Beijo no coração de todos E até o próximo vídeo Que será semana que vem Tchau